Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vou adorar, vou adorar, vou adorar, vou adorar Gata me liga mais tarde, vou adorar, vou adorar, vou adorar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, vou adorar Até o sol ganhar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, vou adorar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, vou adorar Chee, 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 chee... Que a galera canta assim, ó... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Fisting Phil, Fisting Phil, Fisting Phil Fisting Phil, Fisting Phil 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 Você não sabia que era uma fafreira? Não sabia que a barra estava testada para você. Ah, sim.